Você quer assar um frango ou quem sabe até uma pizza? Fica tranquilo que eu vou te ajudar, mas deixa o like porque deu muito trabalho pesquisar os melhores fornos elétricos custo-benefício para você se decidir. E o primeiro é o Oster Offer 300. As especificações, o tamanho dele tá aí na tela, 30,5 de altura, 50.7 de comprimento e 39 centímetros de profundidade. Vê como ele vai ficar na sua bancada, tira as medidas antes. Ele tá disponível hoje na voltagem de 110 volts ou 220, mas não é bivolt, você tem que comprar ou um ou outro. Potência de 1600 watts, 30 litros de capacidade, tem timer, tem grill superior e também tem lâmpada no forno. Custando 429 reais, ele promete fazer aquela tecnologia de convecção que vai dar uma melhor performance. Por isso tem um excelente custo-benefício. Em quarto lugar nós temos o Philco PFE 40P. 42 centímetros de altura, 54 centímetros de comprimento e 38 centímetros de profundidade. Ele custa um preço bem abaixo dos seus concorrentes e tem um tamanho interessante, tá? Tendo 38 litros por 249 reais. Reviews bastante positivos. Nesse momento, na data de hoje só achei na voltagem de 110 volts. A potência de 1500 watts, 38 litros de capacidade, com timer, com grill superior e com lâmpada no forno. O grill superior parece ser simples, mas dá conta do recado. Tem muitos reviews positivos na internet. Por ter um preço bem acessível e ser da Philco e ter também bastante elogios na internet, bastante reviews no YouTube. Inclusive, ele fica em quarto lugar dessa lista. Eu vou deixar todos os links na descrição. Não se esqueça, tá? E em terceiro lugar nós temos o Oster Offer 454. É o mesmo forno que a gente viu o primeiro, só que esse é maior. 34,5 centímetros de altura, 56 centímetros de comprimento e 41,5 de profundidade. Sempre você pode pausar para olhar bem o tamanho dele, tá? Se vai caber legal aí na sua bancada, na sua mesa, onde você for colocar. Hoje eu só achei ele disponível na voltagem de 220 volts. Não achei o de 110 volts, tá? Mas você pode dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada também. Se surgir eu vou botar o link na descrição. A potência de 1600 watts, 45 litros de capacidade, com timer, com grill superior, com lâmpada no forno e promete ter aquele assamento. Assar, né? Por convecção. Assamento não é a palavra certa. Então, a convecção seria assar de forma mais uniforme, imitando uma Air Fryer. Mas não sei se chega nesse nível. Mas é um forno muito bem avaliado, com ótimas avaliações. E nós temos aqui, em terceiro lugar, segundo lugar, o Filco de 46 litros. Ele tem 33 centímetros de altura, 54,5 centímetros de comprimento, 46,5 centímetros de profundidade. Engraçado que eu escrevi ponto e eu falo vírgula, né? Então, seria melhor usar o ponto e falar ponto. Ele tem 46 litros. É o modelo PFE 48P. Está disponível hoje em 110 volts ou 220. Não é bivolt. Nenhum forno é bivolt dessa lista, tá? Você tem que comprar ou um ou outro. O de 110 volts está custando R$ 317,00. E o de 220 está custando R$ 389,00. É basicamente o mesmo modelo da Filco que a gente viu anteriormente, só que esse é maior. Ele tem também 1.500 watts de potência, 46 litros de capacidade. Vem com timer, com grill superior e também com lâmpada no forno. Eles têm também, todos esses fornos têm a resistência inferior, tá? Eu só estou citando a superior porque ela é um extra. tem alguns que não vem com. E agora nós temos o campeão, o Sugar FE 5011 PT, FE 52 PT. Aí está 56 centímetros de largura, 43 de profundidade e 36 de altura. Eu tinha falado comprimento, tá? Mas largura e comprimento, vamos fingir que é a mesma coisa, tá? É... E agora nós temos aí as especificações dele. Ele está disponível na mesma voltagem, 110 e 220, então você escolhe um ou outro, dependendo de onde você mora. Potência mais forte, 1.800 watts dessa lista. Por que que ele tem o melhor custo-benefício? Porque tem 50 litros, custa um preço justo, vem com timer, vem com grill superior, com lâmpada no forno. Esse modelo tem bastante reviews positivos. lembrando que esse forno em específico, ele tem uma tomada de 20 amperes. Foi uma informação que eu consegui pegar dele. Os outros eu não sei, eu não tenho certeza, mas acredito que a maioria não. Mas esse forno, sim, tem uma tomada de 20 amperes. Você vai ter que ou usar um adaptador, por sua conta e risco, ou ter uma tomada de 20 amperes para ele. É um forno com um custo-benefício excelente, se você puder usá-lo, tá? E custa 412 reais. Todos esses fornos, os fornos dessa lista tem um custo-benefício muito bom. Espero que você tenha gostado, os links estão na descrição. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixe um comentário, porque me motiva muito. Muito obrigado por tudo, tamo junto, valeu e fui!